No dia do meu aniversário, minha mãe não... Ah, eu brinquei, falei, e aí, qual vai ser? Ah, é verdade, isso eu lembro. Eu só lembro de ter te respondido, não, é outras fitas. Não foi? Por aí, tu não quis dar detalhes. Não, então, eu achei que era algo. Eu sei que ia arrumar isso aqui. Você falou que ia arrumar. Gratidão. Não, eu achei que ele tinha falado outras coisas, foi isso, eu lembrava que a gente trocou ideia. Mas eu respondi certinho, outras fitas. Consegui alugar o apartamento da cabeça? Não, mano, eu aluguei o próprio apartamento da minha cabeça, entendeu? De tipo, eu falei, caralho, será que eu falei mais alguma coisa? Mas eu só lembrava dessa, entendeu? Não sei se eu falava mais coisa. Mas não pega nada, ela é parça igual você, cara. Não é igual, não. Não, eu achei, mano, eu acho que eu tenho mais carinho de toque com você do que com ela. Sim, mas eu falei... Do quê? Você ia lá e ia dar uns beijos, achei que vocês iam dar uns beijos ontem. Não, mas a gente chegou nem perto, cara, e disso? Eu achei. Nossa, que fita. Não. O que fizeram, mano? Achei que ia arrumar um beijo, Gabriel, Gabrielzinho e Paula e você e... Gabrielzinho e Paula foi quase, você e a... Gabrielzinho e Paula foi quase? Foi quase. A Paula tava doidaça falando do ex pra caralho. Ela quase beijou o Gabriel. Eles tavam dançando. O bichinho se transforma, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.